Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Empresado seminarista José Henrique, queridos coroinhas, amados irmãos, estamos vivendo agora na igreja o ano da oração. Papa Francisco colocou o ano da oração para a gente se preparar para o jubileu 2025. A cada 25 anos, a igreja comemora esse jubileu que acontece em toda a igreja e principalmente em Roma. Estamos nos preparando por meio da oração. Coincidiu também com a nossa catequese, esse ano estamos refletindo sobre a oração e como é importante a oração na nossa vida. E hoje no Evangelho, Jesus nos ensina a rezar. Como rezar? Às vezes as nossas orações não têm tantos efeitos, frutos, porque a gente pode, muitas vezes, não saber rezar. O Papa Bento XVI, ele dizia que a gente deve aprender a ter a arte da oração. Rezar é uma arte, é um dom. E a gente deve aprender a rezar. E Jesus, nos seus ensinamentos, na sua vida, ele vai nos ensinando a rezar. Hoje ele nos ensinou a rezar. Ele colocou para aqueles que estavam desprezando os outros, em seus corações, colocou essa parábola. A oração do fariseu e a oração do publicano. Mas quem saiu justificado diante de Deus? Os dois entraram no templo para rezar. Os dois tinham ali Deus, poderia ouvir e falar com Deus. Mas quem foi justificado foi o publicano, que era, sim, um pecador. O publicano quer dizer isso, mas ele tinha no seu coração uma oração com a humildade. Tinha humildade. Por isso saiu dali justificado. Vejamos como foi a oração do fariseu. O fariseu, ele chegou na igreja, hoje a igreja é para nós, de peito aberto, de pé, o Evangelho fala que ele não se ajoelhou, ele não adorou a Deus, de pé, peito aberto, e começou a fazer um elogio a si. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que aquilo nem foi uma oração, porque ele não olhou para Deus. A nossa oração deve estar voltada para Deus. Nosso louvor a Deus. Ele não olhou, ele ficou olhando para si. Eu, Senhor, sou melhor do que os outros. Eu não sou ladrão, eu não roubo, eu não mato, eu genjumo, faço penitência. Não sou nem como esse publicano que está aí, rezando dentro da igreja. E aí vem os julgamentos. Portanto, uma oração que olha para si, uma oração de desprezo, de julgamento contra o próximo, uma oração muito cheia de egoísmo, de amor próprio. Por isso que essa oração do fariseu ficou na poeira, essa oração não sobe até Deus, essa oração fica ali. Ele poderia ter entrado em comunhão com Deus, mas foi tudo perdido, como nos ensina Santo Agostinho. Porque ele foi soberbo, foi orgulhoso na sua oração, nas suas palavras, nos seus julgamentos. Embora ele fazia as práticas exteriores, os fariseus viviam muito bem, mas o coração estava longe de Deus. Aquele coração que condena, aquele coração que julga, que faz comparações. isso não agrada a Deus na nossa oração. Mas a oração do publicano foi totalmente diferente. Primeira coisa, o publicano, ele não ficou de pé, de peito aberto, ele se prostrou, estava ali de cabeça baixa, batendo no peito, como nos ensina Jesus, e pedindo perdão dos seus pecados. Ele era sujo, eu estou aqui, senhor, eu estou sujo, eu sou um pecador, um miserável, mas estou aqui pedindo perdão. Ele reconheceu o que? A grandeza de Deus e ao mesmo tempo a sua pequenez. Reconheceu que ele era um nada. Isso o fariseu não fez, mas o publicano fez. Reconheceu o seu nada, a sua pequenez, as suas limitações, as suas misérias. Adorou a Deus com reverência, com amor, pedindo perdão, com humildade no coração. E é evidente que ele saiu dali justificado. Porque não são as obras exteriores, isso faz parte da nossa vida espiritual, mas o que nos santifica, o que nos salva, é a graça de Deus. Como nos ensina São Paulo hoje na primeira leitura, sem o Espírito Santo, a gente não pode falar nenhuma só palavra. Portanto, a nossa salvação vem da graça, que transforma o nosso coração, mais do que práticas exteriores, é o nosso coração, cheio de amor, cheio de caridade, esse amor maior para com Deus e para com o próximo. É esta oração carregada de amor, de simplicidade e humildade que toca o coração de Deus. Às vezes a gente pode pensar, mas que fariseu soberbo, orgulhoso. Ah, eu também não faço isso, eu também não mato, eu não roubo, eu não sou ladrão. mas às vezes a gente pensar mais, refletir um pouquinho mais, a gente não é ladrão de galinha, de uma moto, de um carro, mas às vezes a gente pode ser outros ladrões, ladrão da boa fama do próximo, ladrão da honra do próximo, ladrão da dignidade da outra pessoa, isso enfraquece a nossa oração. Não é porque eu estou numa associação, que eu estou dentro da igreja, que eu sou um padre, que eu sou uma freira, que eu sou melhor do que os outros. Tudo que a gente tem de bom, as maravilhas que nós temos dentro da nossa vida, do nosso coração, isso tudo vem de Deus, é dom recebido de Deus. Por isso que não vale a pena as comparações, os julgamentos, as condenações, nos pensamentos, a gente também pode roubar isso do próximo, a boa fama, a honra, a difamação, a crítica, tudo traz, enfraquece a nossa oração, porque a gente é ladrão sim, a gente rouba a boa fama do próximo, em certo sentido. Portanto, a gente tem que ter sempre cuidado, mas o que nós queremos é justamente o contrário, essa humildade do nosso coração, na nossa oração, para que possamos ser, sermos justificados diante de Deus, na igreja, no templo. Vamos, portanto, pedir essa graça, amados irmãos, que possamos sempre na igreja, na missa dominical, diante do altar do Senhor, na nossa oração particular, possamos ter essa humildade, essa simplicidade de coração, reconhecendo o nosso lugar, a nossa pequenez, e ao mesmo tempo, reconhecendo a grandeza de Deus, para que justificados nesta terra, nós possamos ter o prêmio, um dia no céu. Amém. Amém.